Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo sim a review e análise do episódio Risk, ou risco, que vazou ontem, hoje eu não sei o que desse vídeo vai sair. E eu tô trazendo logo ele, porque, ainda que o criador da série tenha ficado muito triste, que vazou, ele basicamente só aceitou, e outros produtores como Feregozales, que respondeu até pergunta dos fãs, também. Por isso que eu tô trazendo logo, e é triste que a GTA tenha visto antes de Killing ou PNOT estrearem, mas é a vida. Então deixa o like se vocês estavam ansiosos pra essa análise, e se inscreve no canal, porque amanhã temos curiosidades desse episódio. Risk, ou risco, é o episódio 25 da quarta temporada, o penúltimo dela, primeira parte do último ataque de Sheromoff, e o que acontece logo depois de Penalty, que ainda não tivemos a oportunidade de ver. Começando de um jeito bem simples, que é da Torre Eiffel, sendo consertada pelo Miraculous Ladybug, porque mais um caso, foi resolvido por uma equipe pequena de heróis que já tinha sido revelada no trailer da Ucrânia. Ladybug, Cat Noir, Ryuko, Carapace, Monkey King, Purple Tigress e Piguela, que com isso, todos os seus Miraculous começam a apitar, e eles precisam devolver logo a ela, indo pros locais combinados. Mas aí Cat Noir pede pra ir com ela, fazendo uma cara feia, e ele percebe que entendeu, e já ouviu que só ela é a guardiã que sabe das identidades, mesmo que Cat Noir, seu super incrível parceiro de sempre, agora tenha sido rebaixada a um portador como os outros. Mostrando que ele ainda está sentido, e com razão dos acontecimentos de Kuro Neko, dando uma contornada nessa, dizendo que ele é o seu favorito, e no tchauzinho, o gatinho parece aceitar isso. A sorte da Marinette é que Xeromoff se recusa a combatizar o próprio filho, porque senão ele já teria sido vítima há muitos episódios atrás, e estragaria tudo. Indo atrás dos Miraculous, dos portadores tão prestes a se destransformar, como eu já disse pra vocês, isso é um risco, porque tem vários deles espalhados, e poderia aparecer alguém. Só que aí, antes de encontrá-los, ela fala com a Rena Fortive, que estava os observando do topo de um prédio mega alto, pra garantir que não tinha Xeromoff ou vilão nenhum atrás de ninguém. Garantindo que a barra está limpa, se destransformando depois juntas num beco, com mais uma atuação perfeita de ambas. É possível que a Rena Fortive seja um dos motivos pra que Xeromoff perca de alguma forma, porque ela tá sempre lá, e ele não tá contando com isso, mas considerando que ela também vai ser atingida, suas atitudes inconsequentes podem meio que furar esse plano. Na sua Câmara da Solidão, Gabriel falava com sua esposa morta mais uma vez, que falhou novamente a conseguir os Miraculous da Ladybug no Cat Noir, e no meio da sua frustração, ele acaba batendo muito forte no vidro, o rachando e saindo de lá todo desconcertado. No quarto da Natalie, ele desabafa com ela, furioso que Ladybug nunca comete erros, parecido com o que ele disse no final de Sente e Bolha, retrucando que ele também não, ainda não descobriram quem ele é, descobriu os megakumbas, mas é interrompida por sua tosse e fraqueza crônica. Com Gabriel afirmando que aquele é um dos erros dele, mas foi ela quem quis usar o Miraculous do Pavão e sabia do que poderia acontecer. Sempre assumiu esse risco, percebendo agora que ela nunca comete erros porque nunca corre nenhum risco, rindo feito maluco e saindo de lá na hora. Ah sim, amor, ela já assumiu muito risco mesmo, tipo no final da terceira temporada que ela só chamou a Kyoko pra ficar longe do Adrian, ou foi no Mestre Fuji já transformada. Mas enfim, nesse entardecer, ele tá de Cheromoff lá no seu covil. Criando mais um megakuma pra pôr em prática o seu plano e usando toda a amplificação do poder do Miraculous da Borbuleta, Cheromoff começa a sentir as linhas de emoção por paredes de pessoas que estão se frustrando naquele momento, passando por algumas delas até chegarem uma criança fugindo dos pais que quer brincar na rua depois da hora e assumir riscos como andar sem rodinhas de apoio na bicicleta, sendo perfeito pro que ele quer e mandando o megakuma pegar aquele coração aflito. Essa criança infantasiada e que os pais chamam de Froggy é akumatizada quando a Borbuleta entra em um dos sapinhos que tem na sua bicicleta, e Cheromoff o convence a se tornar risco. Com o poder de fazer todo mundo esquecer os seus medos e assumirem todos os riscos, bem como ele vai assumir porque também funcionará nos pais dele. Toda vez que ouvirem a canção dele ficarão arriscados sem perceber isso. Akumatizado em risco, ele começa pelos seus pais a espalhar umas esferas que criam uma marca na louca das pessoas na forma da pata de um sapinho, e cantando Eu sou o Froggy, aqui vou eu, não tenho medo de ninguém, isso ativa as marcas e faz as pessoas ficarem arriscadas do nada e achando que isso é normal. E tendo ele se dar akumatizado por um mega akuma, ele teria que ser um pouco mais poderoso, lançando essas esferas através da noite e pegando cada cidadão de Paris, incluindo Alya, Adrien e Marinette, em que Cheromoff pode não saber quem são, mas vai ficar aguardando enquanto a ruína dela acontecerá da próxima vez que decidir se mostrar. Na manhã do dia seguinte, Adrien acorda todo animado, porque mesmo tendo um dia bem cheio, antes disso tudo ele vai ter um café da manhã com o seu pai, porque ele já prometeu isso a meses. O Natalie tendo que informar que houve uma mudança de planos, vão se encontrar, mas para uma campanha da marca, dando umas roupas que ele tem que vestir e ficando muito triste. Mas com o risco passando cantandinho na sua rua, ele fica pito com isso, joga a roupa longe e diz que não quer mais ser modelo da marca do seu pai, só quer ser um filho normal com o pai normal. E vai falar isso pra ele, com o Pleg tentando impedi-lo porque é uma má ideia confrontá-lo assim. Mas diz que vai assumir esse risco. Nisso já temos a prova de que os únicos ressaltos nesse período vão ser os Kwamis, porque eles não são afetados pelo risco. E chegando na sala de trabalho todo bravo e falando alto, Gabriel só diz que não é hora pra aquilo e manda vestir as roupas certas. Apenas aceitando e dando pra ver que tem uma ratazana ali embaixo. E Pleg até tenta o fazer continuar com essa súbita rebelião, mas não quer mais. A campanha que ele pensou é de uma garota e um garoto procurando um pelo outro através de um mundo até que eles se encontram em Paris no topo da Torre Eiffel. E esse garoto e essa garota são o Adrian e a Lila, que já queria contar mais um das suas mentiras de graça, até que Adrian dá um corte nela porque concordou em trabalhar com ela contanto que não tenha que ouvir suas mentiras. Bob Roth, como empresário sovina, diz que eles vão gastar bastante com os cenários e afins pra fazer esses lugares de um mundo aqui. Só que ele não quer lugar artificial nenhum, quer os lugares de verdade, e por isso Adrian e Lila irão deixar Paris por meses viajando por cada um deles. E Adrian deixará Paris hoje, querendo se opor àquilo, mas é claro que Gabriel não permite e Lila quer convencer de que vai ser algo bom, como alguém que já viajou pelo mundo. Terminando que no final da campanha, anunciarão o perfume First Love ou o primeiro amor. Em alguma vida passada, o Adrian deve ter atirado pedras na cruz pra sofrer tanto assim de graça, e descobrindo essa notícia em casa, de que eles vão ficar fora de Paris por meses e que a Lila vai representar a verdade. Marinette fica alucinada e querendo morrer com a notícia daquelas, mesmo sem ter o toque do risco nisso. E na escola, ela chega escondida pra ver o que Lila estava falando sobre isso com suas mentiras, e os garotos estavam comemorando com o Adrian, porque isso é muito incrível. Ainda que tenha odiado isso, e nos vestiários ela se lamenta por isso e diz que precisa se declarar pra ele antes de ir, mas com certeza vai estragar tudo, como todas as vezes. Até ouvir a canção do risco, porque ela vai assumir esse risco agora, coisa que Tiki não percebe que é estranho e só a incentiva. Ela ia falar isso naquele momento, se o senhor Dachinkor não tivesse acordado e mandado ficar do lado do Adrian na partida porque a Lila perdeu esse post por... as mentiras idiotas dela. E quando os dois são queimados, eles vão pra um canto e podem conversar direito, com ele começando falando calmo, mas é influenciado pelo risco e se exalta falando o quão ruim é. Mas não adianta falar pra ninguém, porque todos acham que é uma oportunidade super incrível. Mas ela entende, dizendo que é a única, e nessa hora eles dão as mãos. Queria poder falar pro seu pai, mas não consegue, perguntando se ela já quis falar muito algo pra alguém, mas é como se tivesse uma força invisível que te impedisse de fazer. Respondendo que sempre, e adicionado à marca do risco, quando ela ia soltar um eu te amo, Lila se intromete e arrasta ele pra sair e se despedir de todos antes de ir embora. A Tazana Ruiva Necrosada, e disso eles se despedem das pessoas do terraço e depois na saída da escola, com a marca do risco da Marinette ser nacionada de novo, saindo de trás de todo mundo porque ela tem que falar algo pro Adrian. Só que nesse momento, Lila e Chloe dão uma trocada de olhares muito sinistra, e é a Chloe que interrompe Marinette dessa vez, falando que vai visitar o Adrian em cada país que estiver. E por isso, dessa vez não fala de novo. Gente, em que momento a Lila e a Chloe viraram amigos, hein? Até o episódio Miraculous, ela se odiava porque a Chloe passou vergonha, por causa da Lila e agora elas já estão de timinho? Ah, pelo amor de Deus, né? Ao menos em pênalti a gente tem certeza que a Chloe não vai ter nenhuma evolução positiva. No intervalo, Marinette está bem frustrada e já começa a pensar em um plano pra impedir que o trem saia, já envolvendo Nino, Alya, Rose e Kim nele. Só que de início o Nino não entende por que ela quer impedir o Adrian, que nunca vê ninguém ou sai de casa de viajar pelo mundo. Alya acha que é só por causa da Lila, Rose acha que se ela o ama, deve deixá-lo viver seu sonho, e quando ela conta tudo o que ele falou pouco tempo atrás, que não quer ser modelo ou ter essa vida, Kim retruca de que todo mundo quer ser modelo. E por mais que Marinette tente explicar, até Alya diz que se recusa a participar desse plano porque não vai corroborar ou estragar a vida de alguém e isso é pro próprio bem da Marinette, com ou sem Lila. Assumindo o risco e indo fazer isso sozinha. Nossa, nesse momento eu fiquei bem decepcionado com Alya, porque quando o drama dela não é só por gostar do Adrian, a tratam desse jeito. E tudo bem, Nino, Rose e Kim têm uma visão distorcida das coisas. Mas Alya é a rena furtiva, sabe quem Marinette é e tem um ótimo motivo pra não gostar da Lila, a não ser que ela, tão inteligente depois de descobrir que Marinette é a Ladybug, não tenha juntado os pontos de que é por isso que ela sabe que a Lila é uma mentirosa. Por favor, né Alya? Dessa vez você deveria ter confiado mais na sua amiga, e em outros casos que eram muito mais bestas não apoiado. E não fazer o contrário. De volta à mansão Agreste, Adrian dá de cara com o Félix no seu quarto do nada. O menino chegou do nada com a roupa do Adrian porque fingiu ser ele, e ao perguntar por que está lá, talvez pra arruinar a reputação dele com os amigos, disse que está lá pra salvá-lo. Assim que viu a foto dele super feliz com o lance de ir e viajar, pegou um trem de Londres e foi direto pra lá, dizendo que ele tem que desobedecer o seu pai, coisa que ele não pode, mas Félix pode. Sugerindo que troque de personagem que nem eles faziam quando eram crianças, porque diferente dele, sabe dizer não pro pai dele. Adrian tem quase certeza que isso não vai dar em nada, só que se Félix tentar, amanhã mesmo ele estará na escola com seus amiguinhos, a não ser que ele esteja com muito medo de assumir esse risco. Ativando a marca e aceitando, querendo saber o que vai fazer nesse meio tempo. E claro que seria o que ele quiser pela primeira vez na vida. Esse traste muito sorrateiro que está deixando a Layla no chinelo distrai o gorila pra que Adrian versão Félix saia, e quando vão pegando as malas, o Félix versão Adrian vai até o quarto da Natalie, que vê ela ajeitando as coisas e com dificuldade de fechar uma mala. Ajudando só pra poder pegar o seu tablet, e nessa hora vimos que ela também está com a marca do risco, como o Gabriel também deve estar, dando de cara com ele, que não suspeita de nada. Félix se retira, mas vai até a sala de trabalho do Gabriel porque sabe que ele tem segredos, tirando um tipo de olho biônico super tecnológico da sua bolsa, que Deus sabe como ele conseguiu, e olhando através dele, consegue detectar o local do cofre, e usa outro aparelho pra descobrir a senha e desligar a câmera interna que tem nele. Se essas coisas que ele tá usando fossem rosas, eu já diria que ele é um agente da Whoop e das três espiãs demais. E com isso, você concretiza o que tanto teorizávamos, e agora faz sentido por causa desse olho robótico dele. Ele pegou os Miraculous da Borboleta e do Pavão que estavam no cofre, e tava olhando eles através do olho biônico. Só que mal sabia ele que são apenas cópias. E quando tava na hora de zarpar, vê que tem muitas digitais naquele quadro em locais específicos. E quando as aperta, do nada ativa um elevador secreto, encontrando muito mais do que ele tava procurando. Encontrando aquele caixão, e vendo Emily e a Grace ali sendo mantida, tomando um belo susto e correndo de volta pro elevador pra que suba o mais rápido possível. Não sei se a maior surpresa dele foi porque Emily e Amelie, a sua mãe, são gêmeas, ou porque ele não esperava que o seu titio Cheromoff mantivesse o corpo da sua falecida esposa há mais de um ano guardado e bem conservado. E enquanto isso tava acontecendo, Gabriel tirava seu anel e falava que aquele era o plano mais arriscado que eles já tiveram. Tem muitos pontos que eles não têm controle, que é manter algo dos a Grace pra trás, por isso vai confiar o seu anel e o seu filho a ela. Essa colocação de filho e anel juntas foi muito boa em Gabriel, nossa. E nisso, eles estavam atrás de Adrien, e Felix chega bem nessa hora com ele chegando na sala de trabalho, por isso ele pega aquele olho e joga pra longe, se assustando na hora que eles chegam, mas se recompõe e faz o que prometeu ao Adrien. Dizendo ao seu pai que não quer ir pra essa viagem, e na hora que Gabriel se irrita, fica assustado com a expressão dele e para de falar quando percebe que não está mais com seu anel. E percebendo isso, Natalie, que estava com o anel, só fala pra ele que é hora de ir, Adrien, baixando toda a pose de ataque dele e só concordando com ela. Mano, não tem como a gente não pensar que o Adrien e o Felix são ambos centros monstros, porque é muita coisa, a não ser que ele realmente não tivesse nem um pouco afim de fazer o que prometeu ao Adrien, e seja tudo muita coincidência, mas muita coincidência mesmo. E em casa, Marinette reanalisava aquela história que Mark e Nathaniel fizeram pra ela, percebendo que pra resolver essa situação, precisa de um cavaleiro, ou de um amazona no feminino. E essa amazona é a Ladybug. Ninguém nunca escuta a Marinette, mas todo mundo escuta a Ladybug, com o Tik preocupada do tanto de riscos que ela está assumindo hoje. Mas pela Mark, ela não se importa e vai fazer isso sim, se transformando contra a vontade de Tik. O Adrien vestidinho de Felix não estava aproveitando nada do seu dia, só estava citado no parque esperando a ligação do Felix, falando que já conversou com o seu pai, só quer receber uma ligação da Kyoko, esculhambando por quê, viu a foto dele no jornal e tem certeza que ele não quer isso, e só está fazendo pra ser o filhinho perfeito. Respondendo que o primo dele ia falar com o seu pai. Ah, só que ela acha isso ainda melhor, hein? O primo dele vai fazer o que é preciso? Quem puxa as cordinhas da vida dele? Seu primo? Seu pai? Ela enquanto estavam juntos? Nunca é ele. Precisa parar de fazer o que as pessoas mandam. Isso sim é uma jantada em Kyoko, e depois de um sermão desses e com a marca do risco penecando, ele decide que ele mesmo vai falar com o seu pai e mandou uma mensagem pro Felix dizendo que não precisa fazer mais nada. Quando estava entrando no carro pra ir pra estação de trem, Felix só deletou aquela mensagem do Adrien, e quando o verdadeiro Adrien estava voltando pra casa, o V no carro percebendo que está sendo enganado de novo, mas mesmo assim ainda vai falar com seu pai. Ladybug segue o falso Adrien até a estação e com muito medo do que vai fazer, assume esse risco e diz que ela precisa dele. Se corrigindo depois de que Paris precisa ir a Fins, que não pode deixá-la, mas o Trachi responde que já tentou, não conseguiu e diferente dela não é um super-herói com tanta coragem. Deixa no Paris e seu último plano destruído. Não sei como ela não se deixou sombou na frente dele pra tentar convencê-la. Deve ser porque alguns minutos atrás ela falou que ninguém nunca escuta a Marinette, só a Ladybug, e estando todos agora no Star Train, Nathalie liga pro Gabriel e avisa que seu filho está seguro. Sem saber que seu filho real estava procurando em casa, porque ele estava no topo da Torre Eiffel. Se transformando e com o akumatizado já causando efeitos, Shadow Moth vai fazer Ladybug assumir alguns riscos com um centimonstro poderoso e destrutivo. Colocando um amok em sua bengala mais uma vez e criando um robozão chamado Strike Back ou Contra-Ataque, cujo objetivo é destruir a cidade até Ladybug aparecer. Sendo mais perigoso agora é que todo mundo está se arriscando, tirando foto e ficando perto do bichão. Triste, Marinette se transforma e acha que acabou. Só que tem que estar bem de boa porque é só uma viagem, ele vai voltar uma hora ou outra. E ao ouvir viagem, ela lembra que tem o Miraculous do Cavalo e o poder do viajar. Ela pode transformar em Pegabug para trazê-lo de volta e ambos conversarem com seu pai quase matando a Kuame ao ouvir que ela quer usar dois Miraculous só para fazer isso e dizendo que vai fazer de tudo para não perdê-lo. E o episódio risco termina com Adrien ainda procurando pelo seu pai na sala de trabalho e com mais um efeito do risco decide olhar uma coisa que tinha caído dali, a lente robótica do Félix que caso ele usasse poderia descobrir a passagem secreta para o caixão da sua mãe também acabando com um estômago que deve viver lá de fora com o Strike Back. Esse foi um senhor episódio que eu fico bem triste que tenha vazado mas por tudo que a gente viu nessa análise claramente merece um 10. Parabéns ao estagiário desse streaming que foi atingido pelo risco e teve a coragem de vazar o episódio do nada e por uma coisa de eliminação. Sabemos que essa imagem do Félix com os Miraculous Falsos é de Strike Back bem como toda reunião de heróis depois de Penalty ou desse zero que inclui a mão do Rooster Boat ou Cockroach. E por esse vídeo é isso galera espero que tenham gostado da análise desse episódio bombástico lembrando que amanhã tem curiosidades essa semana ainda tem análise de Killing e no começo da próxima semana análise de Penalty que vai sair no Globo. Deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar o canal se inscreve caso você ainda não seja inscrito aqui aqui tem o último vídeo que é falando da notícia de como esse episódio vazou comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.